Quem é o Orixá? Olá, você está no Quiz Yorubá. Neste vídeo, convidamos você a desafiar seus conhecimentos sobre alguns Orixás por meio de um quiz interativo. Você sabe dizer quem é o Orixá, a partir da descrição de seus domínios? Ao longo das perguntas, você terá a oportunidade de testar seu conhecimento e se divertir ao mesmo tempo. Não se preocupe em acertar todas as respostas, até porque, algumas informações podem ser diferentes de acordo com a variedade das tradições que tiveram origem a partir do Yorubá. Nossa intenção é compartilhar conhecimento e se conectar com essa cultura rica e diversificada. Após o quiz, deixe nos comentários o número de perguntas que você acertou e diga o que achou do vídeo. Nos ajude a melhorar nosso conteúdo. Se puder, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Se não gostar, clique em não curtir. Isso também nos ajuda a repensar o conteúdo que estamos fazendo. Então, sem mais delongas, vamos começar o quiz e testar seus conhecimentos sobre essa religião fascinante. Qual Orixá é conhecido como o mensageiro dos deuses? Oxalá? Okun? Yansã? Ou Exu? Exu? Deus mensageiro e guardião das encruzilhadas e da porta da rua. É ele quem leva aos demais orixás as oferendas que os humanos lhes dedicam. Seu símbolo é um porrete chamado Ogó. O orixá também pode ser conhecido pelos nomes de Exu, Exu, Bará e Barabu, Akezan, Yanji, Legba e Onan. O dia da semana dedicado a ele é a segunda-feira, e sua saudação é Laroyexu. Suas cores principais são preto e vermelho, além de tons que podem ser associados aos elementos fogo e terra. Qual é o orixá ligado à sabedoria, a arte da adivinhação, do oráculo e do jogo de búzios? Oxóssi? Orumilá? Omulu? Oxumaré? Orumilá. Deus da adivinhação do oráculo do jogo de búzios. Em algumas tradições afro-brasileiras, é por meio do jogo de búzios, dedicado a Orumilá, que os pais e mães de santo determinam de que orixá descende cada devoto. Ele não se manifesta em transe. Ele é o senhor dos destinos, é quem rege o plano onírico sonhos, é aquele que tudo sabe e tudo vê em todos os mundos que estão sob a tutela de Olorum. Ele sabe tudo sobre o passado, o presente e o futuro de todos os habitantes da terra e do céu. Quem é o orixá das águas doces, do ouro, da fertilidade e do amor? Xangô? Iemanjá? Oxum? Oexu? Oxum? Oexu? 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 Rainha da água doce e dona dos rios e cachoeiras. Considerada a senhora da beleza do amor, da fertilidade, do dinheiro e da sensibilidade. Adornada de joias e ouro e pedras preciosas, seguram o espelho. É a deusa do rio Oxum, ou Ozum, que fica no continente africano, mais concretamente no sudoeste da Nigéria. Protetora dos fetos e das crianças recém-nascidas. Seu elemento é a água, sua cor é o amarelo e seu dia é o sábado. Oexu? Saudação! Oraieieo! Quem é considerado o criador da humanidade e o primeiro orixá? Oxalá? Ocum? Nanã? É o A. Oxalá! O criador da humanidade na mitologia Yorubá. Também é conhecido como Oxalufan e Obatalá. É considerado o grande artesão divino que moldou a humanidade com argila pedido de Olorum, o supremo deus na fé Yorubá. Frequentemente retratado com vestes brancas, simbolizando pureza e paz. Ele é associado à criação, à cura e à sabedoria ancestral. Tem um cajado chamado Opachoró. Sua cor é o branco. O dia da semana para cultuá-lo geralmente é a sexta-feira. Saudação! Epababá, ou ainda Ezebabá! Quem é o orixá da guerra e do ferro? Xangô? Yansã? Ocum? Oexu? Ocum? Ocum? Ocum é o orixá guerreiro, conhecido pela sua coragem e força. Aliás, em Yorubá, Ocum significa guerra. Ocum é senhor da metalurgia, tendo domínio sobre o ferro e o aço e todas as ferramentas feitas com esses materiais. Patrono tanto dos militares quanto dos trabalhadores braçais, sobretudo os ferreiros. Seu símbolo é a espada e suas cores são o vermelho na umbanda, o azul, o branco e o verde no candomblé. Comemora-se o dia de Ogum no dia 23 de abril. Seu dia de semana é terça-feira. Saudação, Ogunhê! Qual é o orixá do trovão e da justiça? Yansã? Xangô? É o A. Nanã? Xangô. Deus do trovão e da justiça, quando mortal foi um rei poderoso. Entre suas mulheres conta-se Obá, Yansã e Oxum. Seu símbolo é um machado de duas lâminas chamado Oxé, que representa a justiça. Seus pratos prediletos são preparados com carneiro, galo e quiabo. Seu dia é a quarta-feira. Sua cor é o marrom na umbanda, vermelho e branco no candomblé. Saudação, Kauoka Biesilé! Qual orixá guarda segredos dentro do Adó, que é o seu símbolo? É o A. Oxóssi. Nanã. Orumilá. É o A. Deusa das fontes. É a dona dos segredos. Os guarda dentro de uma cabaça, o Adó, que é um de seus símbolos. Também é representada por uma cobra metálica. A Yabá Elá é capaz de transformar a água líquida em gasosa, criando nuvens e a chuva. Ela é a senhora das transformações orgânicas e inorgânicas, deusa do encanto e das mutações. No candomblé, suas cores são vermelho, rosa e amarelo. Seu dia da semana é a terça-feira. Sua comemoração ocorre em 13 de dezembro. Saudação, Hi-Ho Elá! Quem é responsável pelos portais de entrada e saída das almas? Nanã. Exu. Oxalá. Elá. Nanã. Nanã. Nanã-burukê também é chamada de nanã-buruku, nanã-burú, nanã-burucou, anã-burucou, anã-burucou, deusa da terra, da lama e do fundo dos lagos, dos pântanos. Guardiã da sabedoria, é a mais velha divindade do panteão afro-brasileiro. Também é chamada de mãe, avó e senhora da morte, pois é responsável pelos portais de entrada e saída das almas. Suas cores são roxo, lilás e branco. Comemorada no sábado ou segunda. Homenageada dia 26 de julho. Seu símbolo é um cetro feito de fibras vegetais com o formato da letra J, o Iberi. Saudação, salubá. E aí? Espero que tenha se saído bem. Não deixe de comentar o que achou do quiz. Axé. E até o próximo vídeo. Tchau.